A partir de agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados. Apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Simbora, São Paulo, simbora, Brasil, vem comigo! Zé Bento, a nova sensação do momento. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar. Tô segurando pra não fazer quebra, quebra. Mas se ele beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher. Meu amigo, se ponha no meu lugar. O que estou querendo é conciliação. Seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar. Tô segurando pra não fazer quebra, quebra. Mas se ele beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher. Meu amigo, se ponha no meu lugar. O que estou querendo é conciliação. E se que seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, vai ter briga no salão. e aos meus amigos pelo Face e aqui é a presença de todos vocês pela presença e hoje marcando esse programa maravilhoso hoje será um programa de grandes personalidades, pessoas maravilhosas estreante no meu programa hoje hoje temos três estreantes fazendo parte desse programa maravilhoso, Juntos e Misturados que vai ao ar todos os sábados das 19h às 20h bom, desde já quero agradecer ao Brasil inteiro a todos que viajam conosco através das ondas online aqui da TV Sinec para o Brasil e o mundo quero agradecer a todos vocês e hoje aqui no nosso programa recheado de coisas boas daqui a pouquinho a banda Andarilho marcando presença daqui a pouquinho gente, vocês vão gostar, o trem vai ficar doido daqui a pouquinho ainda teremos a presença hoje também do Fabinho ele que veio aí Juntos e Misturados que ele é do grupo 00 Samba daqui a pouquinho eu estava ouvindo a música dele é que é show de bola meu, e eu estou muito feliz de recebê-los aqui no meu programa teremos a presença ainda maravilhosa, não é isso? do meu grande amigo Pedro Pedro Rangel daqui a pouquinho para nós cantando teremos a presença maravilhosa dos românticos da Seresta hoje marcando presença Sueli Glória ficou muito tempo longe e hoje cantando para nós daqui a pouquinho ainda temos Dark Mel cantando para nós daqui a pouquinho quero agradecer o carinho de todos vocês, tá bom? bom, e agradecer a presença maravilhosa da minha grande amiga Antônia Mendes uma fanzaça veio nos prestigiar mais uma vez com a sua presença ela e o seu filho Lúcio Lúcio que amanhã está viajando correndo no Nordeste o grande cegonheiro aí o grande Lúcio que nós se tornamos irmãos demais isso é maravilhoso, gente eu acho que a amizade é isso aí prevalece sempre quando você valoriza então, Antônia Mendes minha querida muito obrigado pelo carinho pela presença ao Lúcio ia trazer uma surpresa boa para vocês hoje mas deu errado mas estão preparando tá bom? bom, gente e vamos começar o nosso programa Chega Sabendo de Falar porque hoje vai passar grande astros, viu? os grandes astros passará aqui no nosso programa Juntos e Misturado para vocês que estão em casa vou falar do show amanhã que estaremos lá na rua Bento Freita meia-meia nas domingueiras encontro com os amigos e muito mais a partir de amanhã do meu dia às sete da noite todos os domingos na rua Bento Freita meia-meia acabei falando lá comecei a mais vou falar daqui a pouquinho um grande abraço aí ao Carlito Soares bom, vamos começar o nosso programa e vamos aplaudir vem pra cá Pedro Anjal canta pra nós Pedro Anjelo canta pra nós simbora eu te amo Jesus por mim morreu na cruz eu devo a minha vida a você ó Deus de amor eterno me livra do inferno misericórdia eu vou receber Jesus estou aqui ensina a te seguir e a tua palavra obedecer eu sei que fui muito errado perdoa os teus pecados pra que uma nova vida eu possa ter já não aguento mais alívio aos meus ais em nome de Deus Pai oh Jesus Santo quero ser batizado limpando os meus pecados limpando os meus pecados em nome do Pai em nome do Filho eu dou o Espírito Santo eu te amo Jesus por mim morreu na cruz por mim morreu na cruz eu devo a minha vida a você oh Deus de amor eterno me livra do inferno misericórdia eu vou receber Jesus estou aqui me ensina a te seguir e a tua palavra obedecer sei que fui muito errado perdoa os meus pecados pra que uma nova vida eu possa ter já não aguento mais alívio aos meus ais em nome de Deus Pai oh Jesus Santo quero ser batizado limpando os meus pecados em nome do Pai em nome do Filho eu dou o Espírito Santo já não aguento mais alívio aos meus ais em nome de Deus Pai oh Jesus Santo quero ser batizado limpando os meus pecados em nome do Pai em nome do Filho eu dou o Espírito Santo é isso aí vamos bater palma Pedro Ângelo cantando pela nós chegando mais um respeite a palavra respeite a Deus e a sua igreja onde quer que esteja em qualquer país sendo fiel obedecendo a palavra terá recompensa e será mais feliz não vá à igreja com roupa indecente seja consciente com a reunião porque não estando como deve estar vai desconcentrar o seu próximo irmão na igreja no lugar de orar de louvar a Deus e pedir perdão ficar em silêncio e se concentrar e no pregador prestar atenção porque com a palavra tem que ter respeito é o próprio Deus falando com você preste bem atenção no ensinamento para que mais tarde não venha se arrepender respeite a Deus e a sua igreja onde quer que esteja em qualquer país sendo fiel obedecendo a palavra terá recompensa e será mais feliz não vá à igreja com roupa indecente seja consciente com a reunião porque não estando como deve estar vai desconcentrar o seu próximo irmão na igreja no lugar de orar e louvar a Deus e pedir perdão ficar em silêncio e se concentrar e no pregador prestar atenção porque com a palavra tem que ter respeito é o próprio Deus falando com você preste bem atenção no ensinamento para que mais tarde não venha se arrepender na igreja no lugar de orar e louvar a Deus e pedir perdão ficar em silêncio e se concentrar e no pregador prestar atenção porque com a palavra tem que ter respeito é o próprio Deus falando com você preste bem atenção no ensinamento para que mais tarde não venha se arrepender é isso aí vamos bater palma para o meu grande amigo Pedro Anjo além de bater palma para eles bater palma para Jesus rapaz eu sempre fico vamos bater palma eu até prefiro que seja para Jesus e não para mim mas na realidade você acaba trazendo trazendo para todos nós que Jesus ele sempre deixa aquela paz e quando ele passa para uma pessoa essa pessoa tem que buscar vários seguidores é verdade e com certeza com a sua música com o seu louvor que as vezes o pessoal pergunta Zé Bento como é que deve e as vezes eu pergunto para todos os evangelhos como que a gente deve chamar se é hino ou se é louvor mas eu acho que está valendo hino ou louvor geralmente nós evangélicos chamamos louvor 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 bacana mas é muito Pedro é um prazer recebê-lo no meu programa tão imenso quando a sua glória falou comigo Zé Bento tem um pessoal querendo participar do seu programa tem o Pedro Ângelo tem outra galerinha aí os românticos da Seresta eu fiquei muito emocionado porque é sempre bom receber novos talentos novas pessoas no meu programa porque graças a Deus o meu programa segue e recebendo pessoas maravilhosas é muito bom glória a Deus é isso aí Zé eu também digo a mesma coisa foi um prazer imenso estar participando do seu programa a glória a nossa amiga já tinha falado sobre você e eu também assisto o seu programa pela internet ou as gravações e eu gostaria muito de participar e ela falou pra mim se podia me escrever eu falei na hora mas é muito bom porque assim as vezes as pessoas perguntam pra mim Zé Bento o seu programa toca o que? eu falei olha gente o meu programa é juntos e misturados independente seja na TV que seja no rádio então eu acho que juntos e misturados é isso é juntar as pessoas que as vezes as pessoas falam no meu programa só toca samba no meu só toca forró no meu só é evangelho eu acho que as vezes um precisa do outro não é verdade? com certeza eu resolvi fazer essa feijoada misturar todo mundo e eu acredito que você fez muito bem mas é isso Pedro eu fico muito feliz mais uma vez de recebê-lo no meu programa espero que você volte sempre e quer mandar um alô pra galera que está assistindo pode mandar pra quem você ah eu quero mandar um abraço pra todos que me seguem inclusive encontrei a nossa amiga sua fã é fãzaça e ela estava com a minha foto no celular e perguntando era eu aí eu fiquei feliz porque é legal você encontra pessoas que curtem o seu trabalho como é que se diz curte acompanha acompanha o seu trabalho então é legal é muito bom maravilha e o Pedro o Pedro Anjo ele canta em shows ele canta em igrejas como é que como é que é o Pedro Anjo é o Pedro Anjo é o seguinte geralmente o meu trabalho o trabalho mais forte é na igreja agora eu como cantei por muitos anos música sertaneja como os evangélicos costumam dizer do mundo então eu canto eu canto muita música sertaneja também assim como os meus louvores são no estilo sertanejo então eu canto muito música sertaneja também se um restaurante se uma casa de show me convidar eu estou lá então manda o contato misturado misturado então vamos mandar o nosso contato aqui para a galeria é isso aí então o telefone para o contato com o Pedro Anjo é 08 São Paulo é 997434431 é o operador é vivo e é zap tá joia Pedro muito obrigado pela presença volte sempre meu amigão com muito prazer eu que fico feliz e agradecer esse carinho maravilhoso gente e agradecendo a todos vocês lembrando viu gente lembrando para vocês que amanhã um show sei lá lá na rua Bento Freita 66 viu ali no centro de São Paulo a 300 metros do metrô república viu megaça show ah meu compadre o trem vai ficar doido do meio dia às 7 horas da noite são 12 são praticamente quase 12 horas mas são 7 horas e show amanhã grandes cantores terão presença lá mais de 4 mas já chegou para os 48 cantores marcaram presença entrada franca viu gente e não é só domingo não agora é todo domingo os cantores que queiram ir lá participar queiram cantar para a galera é muito fácil entre em contato com o Zé Bento ou então chega lá e fala Zé Bento eu vou cantar e com certeza a gente dá um jeito lá para colocar viu gente é rua Bento Freita 66 das domingueiras encontro com os amigos um projeto que foi aí elaborado por Carly de Soares e Vataídes Produções e o Zé Bento acabou encostando nessa turma maravilhosa Zé Bento você faz parte estamos lá juntos e misturados então tá bom gente então amanhã a partir do meu dia lembrando para vocês que das 10 ao meu dia juntos e misturado na rádio CD Camisos que o Zé Bento está lá fazendo essa festa maravilhosa todos os domingos de terças e quinta-feira aos cantores que queiram participar do meu programa na rádio é só entrar em contato comigo tá bom 011-981-0332-8181 e aí está tudo pronto é meu padre agora o trem vai ficar bom só tá estou me estreando aqui no meu programa uma galera finíssima olha só meu programa graças a Deus cada vez melhor olha só a postura da galera que se apresentou é não é e aí meu companheiro o trem aqui tá bom demais porque agora vamos ficar com essa banda maravilhosa banda andarilho canta pra nós na jornada eu encontro um beijo sagrado dois olhos outros na menina dessa aflição o brilho do sol na menina dos olhos dos olhos das queiras do sol e lá Andar pelas luas Desse passado Um corpo que muda a eterna emoção Fazendo entregar tudo o que for sentir Você é quem me impedir Descobrir Ele é o lar Sempre a trilhar Meu coração Chamada saudade Por algum lugar Andar pelas luas Desse passado Um corpo que muda a eterna emoção Fazendo entender tudo o que for sentir Ser quem me impedir Ser quem me impedir Descobrir Ele é o lar Sem pra trilhar Meu coração Chamada saudade Por algum lugar Chamada saudade Por algum lugar É isso aí Vamos bater palma Banda Andaril Cantando pra nós A escala da vela Mais ao vento A navegar Por nós Um dia Um dia o porto se encontrou A esperança A esperança de vê-la sorrir Pela paz que se faz Na alegria Na alegria de te ver Todo o sol Todo o sol que eu enxergo Vem do calor no ser Quebra nesse olhar Arrepetir Arrepetir O sol E viver O coração Que ninguém Jamais trilhou Trilhou Vem sorrir A mim Trilhou A mim A mim Trilhou A mim Tudo só que eu me enxerro Vendo o calor do ser que abrandece o olhar Arrepleti do solo em viver do coração Que ninguém já mostre louco Arrepleti do solo em viver do coração Que ninguém já mostre louco Arrepleti do solo em viver do coração Arrepleti do solo em viver do solo em viver do coração Arrepleti do solo em viver do sol em viver do solo em viver do solo em viver do solo em viver do solo em futuros O artista sempre está na estrada, sempre andando, então, combinou. É isso aí, viu, gente? Andarilho, ele fez, na realidade, vocês acabaram fazendo uma homenagem a todos os cantores. Os cantores, sempre na estrada. Exatamente. A banda Andarilho já está há quanto tempo? Uns quatro anos. Quatro anos, né? Então, vamos devagarinho também, né? Vamos devagarinho e sempre. E esse é o primeiro trabalho de vocês? Como é que é? Estamos lançando o single, né? Estamos em estúdio, gravando as outras canções. Canções, é. E aí, é uma banda que é formada, lógico, por vocês três. Que aqui a gente, pessoal, curte em casa. Aqui é apenas um pequeno make-off, né? Porque ver o trem ficar doido é nos palcos, viu, gente? Aí o negócio ficou doido, né? Aí vocês não deixam ninguém ficar parado. Não, não. Falar agitando todo mundo. O que eu gostei de vocês é, a gente ver o estilo de vocês tocar, é um estilo agradante, não é? Ele não é aquele estilo irritante, que nem tem algumas bandas que acabam irritando, com música defrasada mesmo. E vocês, a gente vê que vocês cantam, é tipo assim, um tipo, um pop romântico, um tipo, uma coisa assim, bem bacana que a gente vê, né? É, coisa bacana. A gente procura... A gente se inspira em nós mesmos, né? Nosso dia a dia, para estar fazendo os arranjos, que nosso arranjador... O Tiago. Exatamente. E quem quiser contratar a banda, é muito fácil. Entrei em contrato no Face. No Face, lá. E lá no YouTube, também tem um trabalho de vocês, né? Também tem um trabalho nosso lá também. Também tem um... Então, gente, vocês que quiserem, como é que faz para encontrar no Face? E no YouTube, a gente vai lançar, daqui uns dois meses, todo mês vamos lançar um vídeo, homenageando aos cantores que fizeram parte da nossa história musical, né? Maravilha, gente. Ó, isso aí, eu acho que é isso que é o importante, é pessoas valorizarem os cantores, não ações, e valorizar também os outros cantores que estão presentes. E assim, está fazendo bacana. E a banda Andarilho, gente, brevemente, no canal 9 da NET, no programa Lucas de Alencar, né? Sexta-feira, dia 12, está lá. Estamos lá. Gravando, mandando... Ó, gente, essas músicas bacanas. Então, as pessoas que curtem aí o programa Lucas de Alencar, daqui a pouquinho eu vou falar do programa, né? A banda Andarilho vai estar lá, marcando presença. Isso é importante, cara. Porque o trabalho na gente, a gente tem que divulgar, tem que buscar janelas, portas, o que tiver aberto, a gente tem que ir. A gente está agradecendo vocês por estar abrindo esse espaço, né? Porque tem muita gente boa, muita gente legal por aí, e não tem espaço para estar mostrando o trabalho. Mas tem muita gente legal espalhada por aí. E eu acredito, e eu pergunto até a vocês que queiram participar do meu programa, é só vir, viu, gente? Fala com o Zé Bento, ó. Procura o Zé Bento no Facebook, lá está Zé Bento. Se não, liga para mim, 981033281. E fala comigo mesmo, e faz igual a banda Andarilho, né? E outros cantores que estão sempre presentes. Eu acho que é isso. Viu, Márcio? Ô, Taciso. Então, Taciso, eu acho assim, que eu acho que a pessoa ir no programa, né? E quer se divulgar, ele tem que sempre buscar mesmo esse espaço. E transformar. Porque eu acho que o meu programa, eu gosto de sempre dizer que o meu programa não existe o cantor e o apresentador. Lógico que tem que existir, porque senão não vai existir o programa e a TV, não é isso? Mas eu confiro dizer que eu prefiro apresentar amigos versus amigos, entendeu? Para que possa ficar tudo mais prático, né? É um negócio mais gostoso. Mas, exatamente. E eu espero que vocês voltem mais ao meu programa. Então, assim, com o próximo trabalho que a gente está gravando, a gente retorna aqui para estar mostrando para todo mundo. Maravilha. Valeu, Taciso. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Tiago. Obrigado aqui, meu fero irmãozinho, marcando o presente. Acabei esquecendo. Leonardo. Leonardo. Olha, não esqueço mais não, viu? Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho de vocês. E lembrando para vocês que daqui a pouquinho nós seremos Sueli e Glória. É, meu gumpade. Aquela mulher que fazia o programa aqui, a onça, né? É, a onça e o leão, né? Daqui a pouquinho cantando. Mas ela hoje está inspirada em uma raia. Hoje ela vem toda elegante, tá bom? E nós ainda teremos a presença maravilhosa dos românticos da Seressa. Daqui a pouquinho para vocês, daqui a pouquinho vamos fazer a festa. Porque agora eu vou chamar um cara maravilhoso, um grande amigo, que a gente se tornamos aí juntos e misturados. Eu estou falando dele. Fabinho, do Grupo 00 Samba, canta pra nós. Simbora, Fabinho! Não pude imaginar A que ponto chegaria Uma grande amizade Que me deixa com vontade De estar sempre contigo Não pude imaginar Que assim me envolveria E agora já é tarde O sentimento tem saudade E te quero a qualquer preço Mas algo aconteceu Eu omiti em te falar Pois tive tanto medo De poder tudo estragar De nada adiantou A verdade apareceu Você tristificou E o culpado fui eu Prometi escrever Pra você uma história feliz Mas não foi bem assim Foi com palavras de tristeza Mas quem sabe eu ainda possa reverter Mas quem sabe eu ainda possa reverter este problema E fazer dessa triste história E fazer dessa triste história o mais lindo poema Não pude imaginar Que assim me envolveria E agora já é tarde O sentimento tem saudade E te quero a qualquer preço Mas algo aconteceu Mas algo aconteceu Eu omiti em te falar Pois tive tanto medo De poder tudo estragar De nada adiantou A verdade apareceu A verdade apareceu Você tristificou E o culpado fui eu Prometi Prometi escrever Pra você uma história feliz Mas não foi bem assim Foi com palavras de tristeza Mas quem sabe eu ainda possa reverter este problema Mas quem sabe eu ainda possa reverter este problema E fazer dessa triste história o mais lindo poema Prometi escrever pra você uma história feliz Mas não foi bem assim Foi com palavras de tristeza Mas quem sabe eu ainda possa reverter este problema E fazer dessa triste história o mais lindo poema É isso aí Vamos bater palma Fabinho e família do grupo 00 Samba Tô chegando hein Esse que é o forrogote Do grupo 00 Samba Quer dançar comigo? Oh moreninha Por que você fez isso? Hoje a tristeza anda lado a lado E te confesso isso é tão ruim Eu preferia você do meu lado Me amando e me fazendo feliz Moreninha te queria tão bem Por que você fez isso comigo? Queria tanto ser teu abrigo O dono desse teu querer Eu não sei o que você pensou de mim Pra não ter paciência em me esperar Tô tão triste agora o que vou fazer Porque ainda gosto muito de você Porque ainda gosto muito de você Ai eu não sei o que você pensa de mim Eu não sei o que você pensou de mim Por que você fez isso comigo? Queria tanto ser teu abrigo O dono desse teu querer Eu não sei o que você pensou de mim Pra não ter paciência e me esperar Tô tão triste, agora o que vou fazer? Porque ainda gosto muito de você Eu não sei o que você pensou de mim Pra não ter paciência e me esperar Tô tão triste, agora o que vou fazer? Porque ainda gosto muito de você Eu não sei o que você pensou de mim Pra não ter paciência e me esperar Tô tão triste, agora o que vou fazer? Porque ainda gosto muito de você Eu não sei o que você pensou de mim Pra não ter paciência e me esperar Tô tão triste, agora o que vou fazer? Eu sempre com o Fabinho Mas eles formam um grupo maravilhoso Eu tava ouvindo a música, ele mandou música nova Hoje pra mim, eu vi lá Cara, show de bola Esse aqui, pra quem não conhece o Fabinho Do grupo 00 Samba Show de bola, cara Show, um prazer aí Tá no seu programa, juntos e misturados Zé Bento, obrigado pela oportunidade Não, mas você é um cara merecedor Um grande guerreiro Como todos nós que estamos aqui presentes E recebê-lo no meu programa Cara, é uma satisfação muito grande A gente vê que é um trabalho bem feito Um trabalho bem eclético E estando cantando no meu programa Graças a Deus Dizem que eu gosto do meu programa Que às vezes tem bastante estreante E hoje tá maravilhoso, cara Vou te falar É só pessoas maravilhosas hoje, viu? Ah, que bom Infelizmente, como você disse Alguns integrantes não puderam estar presentes Mas eu tive que marcar presença aí Representar mesmo Com certeza, né? Porque esse grupo aí já tá na carreira há quanto tempo? Olha, os trabalhos musicais Eu iniciei em 2000 Porém, o nome 00 Samba Ele existe desde 2009 Certo Mas já passaram por muitas formações Certo E hoje nós estamos retomando ao trabalho musical Além de música Eu sou ator também Oi, que maravilha Eu tive três anos Eu fiz teatro Recentemente eu fiz peças aí Em alguns teatros E eu tô voltando agora pra música, né? Estamos terminando de gravar nosso disco Certo E enfim, né? São 12 músicas no CD Fora essa nova de 2017 aí Que eu acabei te mandando pra você conhecer Cara, mas é muito bonita E você tem Você tem uma indignação Canta muito bem Tem um hálito Brinca com Porque às vezes as pessoas cantam E não sabem cantar Aí o cara fala Zé Bento, como assim? Porque tem gente que canta E não sabe demonstrar o carisma da música Porque a música é um casamento, gente Tá? A música é um casamento Que tem que ser conectado ali Entre o noivo e a noiva Nem que seja na hora de casar Mas quando casa Tem que representar muito bem Não é verdade? E você canta com carisma Com atenção Assim como os meninos Que vieram e mostraram Da banda Andareira Eles cantam Eles entram na música E fazem você acreditar E você manda muito bem, cara Obrigado, Zé Bento É, como você falou É um casamento, né? A música, né? A gente tem que interpretar também Passar o sentimento A emoção, né? Pois é Do que você está É, porque ele fala assim Quando não se conecta O cara canta Que nem tem muita gente Que pode abrir a boca Para atirar o pau no gato E aí É música Eu tenho que falar Que a pessoa tem que usar aquela música E trabalhar com a música E ter o carisma E levar aquela música Independente Se ela é forró Se ela é gospel Mas ele tem que cantar Para que o pessoal Entenda o que ele está falando E saber que ele está cantando aquilo Com emoção Com carinho Principalmente com emoção Com sentimento E você que vai estar Terça-feira O Grupo Zero Zero Samba Vai estar terça-feira No programa Tarde Feliz da Flosina É isso? Isso, estaremos Com certeza E dia 12 Lá no programa do Lucas Dia 12 No programa do Lucas Grande gravação No programa Lucas e Alencar É isso aí, cara Eu acho que é isso aí Abrir uma porta A gente tem que ir Tem que ir se desconectando Porque às vezes Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas a TV É uma TV fechada Eu não sei o que é TV fechada TV fechada É quando baixa as portas Fechou Não sai nada Porque a TV online Ela carrega muito mais emoção Que hoje as pessoas Estão indo buscar as coisas Na TV online Porque hoje em dia Se a gente já vê As TVs e os canais Que dizem que é aberto Hoje não passa mais nada Que agrada a gente É verdade, Zé Infelizmente está assim Mas é isso aí Quem quiser contratar O grupo 00 Samba Então quem quiser contratar O 00 Samba Pode ligar para o 11 99244 5022 Ou acessar o nosso site 00samba.net.br Quem quiser curtir também A nossa página no Facebook Facebook.com Barra 00 Samba É isso aí Fabinho Obrigado pela presença Volte sempre Obrigado É isso aí Vamos bater palma É isso aí Programa Junt É Bom gente Agora nós vamos falar De Opa Vamos falar aqui Da Raido Que Linares Viu É lá no Espírito Santo Transmitindo a nossa Programação É isso aí Quero abandonar um abraço A meu grande amigo Rogerio 36 Ele que tem Sua programação De segunda a sexta-feira Das 20h às 23h Acessa lá www.kirradiodelineares.com Não tem BR Viu gente Vai por cima Não vai pela BR Não que é perigoso Grande abraço Para você E o grande Rogerio 36 E agora nós vamos falar Né André Está chegando mais um aí Vamos falar para você Ô Zé Bento Está difícil de gravar Está nada Você ainda não foi Na digital gravações Não falou com o Beto Vai lá Olha Eu peguei essa aprovação Eu peguei a digital gravações Para falar sobre ela Porque ele falou Que ia fazer um precinho bacana Viu Somento sem compromisso Produção e gravação de CD Com qualidade digital Viu Ainda faz arte de capa de CD Posto em cartões de visitas Gravação de DVD Vinheta E ainda muito mais Entre em contato 11 9 4 9 6 5 70 8 3 Ou 9 9 8 7 3 0 9 6 1 Fala com o Beto É meu compadre É isso aí A digital gravações Aí cada vez mais Ó É preço bom Viu gente Vocês vão ser Ó Vão lá que vocês vê E alta qualidade Bom deixa eu falar Do meu grande amigo Lá de Ubatuba Eliézio Santana É meu Ele que canta aí A paixão do brega Olha o sucesso dele Se você quiser A gente foge Pra ver o sucesso dele Aliézio Santana Aquele abraço aí Pra meu grande amigo Aliézio Santana Lá pro outro Lá de Ubatuba É romântica Música romântica Quando é aqui no Brasil A música vira brega Não tem que ser romântico Cara Isso é o que vale Tá bom Bom E agora nós vamos falar Do programa Não é isso Lucas de Alencar É gente Dia 12 Chegando o programa Lucas de Alencar Botando pra quebrar Gravação Viu lá na rua Santa Clara Número 100 Ali no Braz Bem próximo Ali atrás Do templo do Salomão Programa Lucas de Alencar Que vai ao ar Todos os sábados Pelo canal 09 Da NET E 186 Da Vivo Viu Quem quiser participar Do programa Do Lucas de Alencar Entre em contato Com o Zé Bento Viu Todos os sábados Do meu dia Às 13 horas Programa Lucas de Alencar Botando pra quebrar Pra vocês Tá bom Vamos lá mostrar Seu trabalho Com certeza Viu gente Bom E lembrando pra vocês Que amanhã Do meu dia Às 7 horas da noite Encontro com os amigos Lá na rua Bento Freita Um projeto Do Carlitos Soares Envio Uma vata aí Desproduções Grande abraço Ao Carlitos Eu estarei lá Junto apresentando Também São mais de 48 atrações Entrada franca Aos cantores Que queiram participar Será todos os domingos Viu gente Todos os domingos Do meu dia Às 7 horas da noite Então vamos lá Fazer essa festa Praticamente Ficar nessa domingueira Maravilhosa Terá gravações O Carlitos Vai mandar o pessoal Gravar tudo Pra colocar Na TV do Carlitos Soares Encontro com os amigos TV Encontro com os amigos Grande abraço A todos vocês Tá bom Bom Vamos trazer ela agora Pra cantar pra nós Me usa É trem bom demais É meu compadre Vem pra cá Dark Mel Abelhinha do forró Canta pra nós Simba Dark Mel Dark Mel Abelhinha do forró Momentos de amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor De amor e querer Me usa Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É sucesso Esquecer Se você me ama Me leva pra cama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso meio Testemunhas Para que Nossos corpos Soadinhos Soadinhos De prazer Se você me ama Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Se você me ama Se você me ama Se você me ama Vamos bater palma Tudo bom, Narquinel? Tudo bom? Tudo bem Beijo no Zé Bento Eita trem Boa demais Coisa gostosa demais Tá tudo bem com você? Tudo ótimo Como é que tá indo essa jornada Nova jornada? Vamos aí Na correria Juntos e misturados Sempre E amanhã na rua Bento Freita Vamos tá lá, se Deus quiser Cantando juntos e misturados Com Zé Bento Botando quente do pneu furado É isso aí Mas querida, muito obrigado Pela tua presença A Dark Mel Pra quem não sabe Minha companheira E eu aí tô Colocando ela no meio Da música também Olha que coisa gostosa Faz parte Então quero agradecer A você mais uma vez Pelo carinho Tá bom? Eu que agradeço Tá sempre junto e misturado Aqui com você Tá bom minha rainha Um beijo pra você Se cuida É trem bom só É Chega de uma suadeira Não, mas fala a verdade Tô igual tampa de cuscuz Ela é Soa que é uma beleza Bom gente Bom Depois de ter passado O grande desastro Aqui cantando pra nós É E agora vamos trazer Daqui a pouquinho Sueli Glória Né Ela que tem um programasso também Lá na Maral Não é isso? Daqui a pouquinho Ela vai falar um pouco pra nós Tá bom? Quero agradecer a todos aí Juntos e misturados conosco Tá bom? Obrigado a todos vocês Pelo Face Tem muita gente aí Né Lúcio? Acompanhando a gente Obrigado aí gente Pelo carinho Né Cada vez mais crescendo Ó Sábado passado Nós chegamos a 900 e poucas visualizações Viu? Lá na Rádio CD Cabelos Tá chegando a 800 Amanhã nós vamos botar junto lá E misturar Na Rádio CD Cabelos Bom Agora eu vou trazer pela primeira vez No meu programa Mais uma atração maravilhosa Que ó Me encantei Aí através da Sueli Glória Eu estou falando dos românticos Da Seressa Vem cantar pra nós Simbora São Paulo Simbora Brasil Simbora Vamos, vamos Vamos junto Vamos lá Simbora Uma dose de saudade misturada com paixão Que deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vem Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mato igual de um certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fé e de cera Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vem Esse é o trio É o romântico da seresta Silva Uma dose de saudade Misturada com paixão E deixa de cabeça Tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vem Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Se doida é pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata um bom Tira o certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fé e de cera Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vem A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vem É isso aí Vamos bater palma Chegando mais sucesso É triste a vida hoje em dia Com a desigualdade social Enquanto poucos tem muito dinheiro Milhões de outros vivem mal Foi bom se fosse uma história Mas é uma triste realidade Enquanto o povo vive em favelas Os poderosos cultisseus e artes Os poderosos cultisseus e artes Este é o meu protesto Em forma de uma canção Quem sabe ele se conscientiza E toque fundo em seus corações Quem sabe ele se conscientiza E toque fundo em seus corações É triste a vida hoje em dia Com a desigualdade social Enquanto poucos tem muito dinheiro Milhões de outros vivem mal Que é bom se fosse uma história Mas é uma triste realidade Enquanto o povo vive em favelas Os poderosos cultisseus e artes Enquanto o povo vive em favelas Os poderosos cultisseus e artes Este é o meu protesto Em forma de uma canção Quem sabe ele se conscientiza E toque fundo em seus corações Quem sabe ele se conscientiza E toque fundo em seus corações Quem sabe ele se conscientiza E ameniza o sofrimento Do nosso rã Do nosso rã Rapaz, eu vou te falar Essa última música aí Vou te falar A realidade é essa É de minha autoria É só autoria? De minha autoria Cara, tá de parabéns Eu vou te falar É uma realidade mesmo O que você falou aí Essa realidade Os ricos passeiam de... É saber Até o que o Brasil vive hoje Acho que é a realidade nossa Hoje no Brasil Com certeza Felizmente E como é que surgiu aí Os românticos da Seresta? Melhor o meu amigo Carlos Aí Carlos É com você É com você Os românticos da Seresta Surgiu já há pouco tempo O nome Mas Carlos, o Marcelo e o Newton Já estamos na caminhada Já há 15 anos Olha só que maravilha Antes era M É MC MCN, exatamente É que a gente fazia fazia Era só violão e voz mesmo Isso Ele deu uma parada Por um tempo Quando retornamos agora Meado do ano passado E aí gravamos esse CD Mas eu gostei desse título aí Os românticos da Seresta Chamam mais atenção, sabe É coisa de diferença É que nem eu falo Zé Bento Quem é Zé Bento? Zé Bento É verdade Mas se falar Vamos supor Se eu fosse uma banda Chamada assim Forrózão Altonneira Aí o pessoal diz É Forró Altonneira Forró Vamos supor Meu nome está aqui Zé Bento Juntos e misturado Está aqui Aqui não está escrito A nova sensação do momento Está no CD Aí Aqui ó Nova sensação do momento O cara fala Vem aí Forrózão Nova sensação do momento Todo mundo sabe quem é É verdade Agora Zé Bento Estamos juntos e misturados Isso aí Juntos e misturados Mas é isso É um prazo Desculpa A gente fomos gravar O nosso primeiro CD Chegamos lá Nós não O rapaz não gravava Nós cantávamos Sertanejo Falei Nós vamos gravar Um CD de forró Só que não tinha nome Aí o Alan dos teclados Inclusive quero mandar um beijo Para você Um abraço E falar Para você Muito obrigado Pelo arranjo Que você fez para nós O pessoal está aceitando Muito O seu trabalho Muito obrigado E Aí ele falou Não vamos colocar Os românticos da Seresta Eu concordei O Marcelo Meu irmão concordou também Meu irmão Nilton Aí sim Ficou os românticos da Seresta Mas ficou bacana Não mas ficou bonito Ficou diferente Você entendeu Ficou um negócio diferente Que você até no cartaz Você põe lá Os românticos da Seresta Todo mundo se impressiona Então acho que às vezes A ideia vem Aquela claridade Bate em cima da gente É que nem vocês viram Os andarilhos Todo mundo ficou Mas por que andarilhos? É verdade Perguntaram para mim Ficou bem explicado Quer dizer Eu lhes fizeram Uma coisa bonita E eu duvido Outra pessoa Ter pensado nesse nome Porque eu acho Que o que eles fizeram Meu Foi de tirar o chapéu E aí vocês vêm E fazem esse ritmo E bom O seu vento Só para a gente Posso mandar um abraço Aqui para o seu especial Eu fui no programa Da Sueli Glória E não mandei um beijo Para ela Para minha filha Emily Que tem 10 anos Filha Papai te ama Tá bom Beijão do seu pai Muito obrigado Pois é E aqui nós temos Aqui o Marcelo Azevedo Quero agradecer a Sueli Glória Tá dando uma força Para nós Imensa E o Cristiano Neto Também Que é Pessoas amigas Obrigado E o Nilton O Nilton Esse microfone Esse microfone Eu tenho até medo Chegar perto dele Não fala Quero mandar um abraço Para o Cristiano Neto Aquela abração Muito obrigado A Sueli Glória Indica nós aqui Não Foi Quando ela falou Para mim Pois é Não Com certeza Quando ela falou Que vocês iam vir Palme da galera Tudo aí Obrigado Esse amigão aqui Valeu Obrigadão Ele aqui Eu tenho certeza Que ali em cima Do palco Ninguém segura Fala Essa é Grande fera Mas obrigado Pelo carinho E quem quiser Contratar os românticos Da Seressa Ah com a Sueli Glória Ah então daqui a pouquinho A Sueli Glória Pode estar Também ligando Para o 952 23 9200 952 23 9200 E vocês tem algo Nas redes sociais Não tem nem o face Tem que fazer isso também Para poder Explodir Hoje em dia O meio Aliás Como é que eu falo O mundo virtual Hoje É a nossa A nossa escada É a nossa escada Então tem que abrir O face lá Romântico Da Seressa Para poder Nós divulgar Não é o Nânio Posso mandar um bracinho Pode Um abraço Para minha mãe Aquele abraço Meu pai na Bahia Aquele abraço Um abraço Para o meu ex-patrão Edmir Sem vergonha Eu falei que ia mandar um abraço Para você Um abraço para você Edmir Estou falando O que ele fala Estou falando O que ele fala Ele fala Esse Ele entregou Ele não foi nada Ele entregou Um mudinho Para ele Aqui Olha É um barato Rapaz Obrigado Esse é vergonha Mas obrigado Pelo carinho De vocês Obrigado 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 Estamos juntos Abraço Para vocês Vamos bater palmas É isso aí Para vocês Juntos e misturados Olha gente Não desconequem Daqui a pouquinho Tem um programa Grilo na TV Daqui a pouquinho Para vocês Aqui Pelas redes online Da TV Sinec Para o Brasil e o mundo Grande abraço Galerinha lá em Portugal Nos Estados Unidos E lá em Londres Curtindo a nossa programação Muito obrigado A Rafaela também Lá em Angola Falou Zé Bento Hoje eu não perco o seu programa Muito obrigado Pelo carinho Agradeço esse carinho maravilhoso Os angolando Está vendo Nós estamos bem longe Muito obrigado Aí a galera lá em Londres Também Marcando presença com a gente Tá bom gente E a todo o Brasil Nordeste Bahia Segipa Alagoa Pernambuco Estado do Ceará Em Contala Junto com o Zé Bento Em Minas Gerais Grande abraço Para a galerinha Lá em Nova Serrana Ligado no nosso programa Do meu sobrinho Todo mundo lá juntos E misturado Tá bom Bom Vamos trazer agora Alô Luz de Ponte Isso Beijo no coração Em Capinas Tá bom Quero agradecer A Tonia Mendes Beijo no coração Obrigado Viu mais uma vez Pela presença Pessoa maravilhosa Tá bom Bom Vamos trazer ela Vem pra cá Essa menina Canta E aí canta Vem com seu estilo Há tanto tempo Lutando juntos E misturados Vem pra cá Sueli Glória Canta pra nós Simbora minha querida Esta música Eu dedico Para todas as mães Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Pra outro lugar Pra encontrar O filho que eu adoro Mas como não consigo Vou dormir Para sonhar Sonhar que estou voando Encontrar onde meu filho está A noite vem se aproximando O telefone está tocando Eu corro pra saber Quem é Quem é Quem é É só um sonho Eu tenho andado Tão sozinha Sem te ver Tem uma canção Eu tento te esquecer Mas você não sai Do meu pensamento Eu tenho andado Eu tenho andado Tão sozinha Sem te ver Tem uma canção Eu tento te esquecer Mas você Não sai Do meu pensamento É isso aí Sueli Guara Palmas Chega mais sucesso Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Pois é lindo E tem tudo Pra me conquistar Seu jeito Meigo Atraente É demais Seu corpo É quente Já me satisfaz Pois nesta contramão Eu não vou te deixar Esse lindo sorriso A me devorar Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Navegue em meu corpo Me deixe sonhar O seu rostinho Sua boca me atrai Seu beijo É quente Seus lábios vorais Os seus olhos Despertam As estrelas E o mar A natureza Elege Este homem É dez É primeiro lugar Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Pois é lindo E tem tudo Pra me conquistar Seu jeito Meigo Atraente É demais Seu corpo É quente Já me satisfaz Pois nesta contramão Eu não vou te deixar Esse lindo sorriso A me devorar Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Navegue em meu corpo Me deixe sonhar O seu rostinho Sua boca Me atrai Seu beijo É quente Seus lábios vorais Os seus olhos Despertam As estrelas E o mar A natureza Elege Este homem É dez É primeiro lugar Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Navegue em meu corpo Me deixe sonhar O seu rostinho Sua boca Me atrai Seu beijo É quente Seus lábios vorais Os seus olhos Despertam As estrelas E o mar A natureza Elege Este homem É dez É primeiro lugar Baby, traga o seu corpo Pra gente se amar Navegue em meu corpo Me deixe sonhar O seu rostinho Sua boca Me atrai Seu beijo É quente Seus lábios vorais Os seus olhos Despertam As estrelas E o mar A natureza Elege Este homem É dez É primeiro lugar Bem, bem, bem É isso aí Vamos dar palmas Sueli Glória Que prazer Receber O prazer é meu Quanto tempo, né? Bastante tempo, né? Só saudade, né? Só saudade, né? É verdade A gente tava sempre juntos Em misturado Terminando o programa Do Zé Bento Começava o seu Começava o meu, né? Todo fim de semana Nós tava juntos É verdade, é E agora você sabe Como é que é Dessas correrias, minha querida? Como é que é Dessas correrias? Tamo correndo aí Pela vida fora, não é, amigo? Pois é Tamo junto e misturados, né? Sempre, né? Isso aí tem que ser sempre E você trazendo pessoas novas Pra participar do meu programa Ah, sim O Romântico do Forró Ali também é o Baianinho dos Teclados Tá aqui em breve também Ele vai vir cantar Aqui? Ah, ele lá É o Baianinho dos Teclados É, o Baianinho dos Teclados É baiano Tem que trazer ele, viu? É, sim Vou trazer sim Viu, Baianinho, ó Tá me devendo, hein? Se você não vier, eu vou buscar, hein? Mas obrigado pelo carinho da Sueli Glória Eu que agradeço Com o seu trabalho maravilhoso E tá na outra emissora, não é isso? Ah, tá, tá, tá muito bem Qual é o horário do programa da Sueli? Lá é das 5h às 6h, né? Todo, qual é o dia? Não, só faço de 15h, 15h dias 15h dias, né? É, muito cansativo Qual é o próximo programa? É, eu fiz agora Quarta-feira agora Certo Aí vai ser O Pedro Ângelo também tava lá, né? Os Românticos do Forró Do Forró, não O Forró é o Baianinho do Forró É, é o Romântico da Seresta É, é o Romântico da Seresta Mas contam tudo, né? Mas é muito lindo, viu? Mas é muito bacana É, sim Tá de parabéns mesmo É verdade, é verdade E o negócio do iate lá O rico que se cuida O pobre vai andando O pobre lá O rico lá andando de iate E o pobre andando de jumentinho De jeguinho É, de jeguinho, né? É verdade Quando chove é de barco mesmo, né? Aí se não tem barco Tem barco que improvisa E enche uma câmara de ar Saindo Não, é de barco no centro, né? No centro É da onde choveu Olha, choveu, alaga tudo Aí tem que ser no barco, né? Mas fico feliz mais uma vez Pela tua presença Eu que fico muito feliz De estar aqui Nesse programa maravilhoso Junto e misturados, né? Pois é, seis anos já no ar É, seis anos Maravilha, é meio rádio, né? Você vê como é que é, né? Seis anos Graças a Deus Estamos aí E o tempo passa rápido, né? Passa rápido Grandes amigos Sempre presentes Cantores vindo, participando Porque tem que nem É que nem o pessoal do Andarim Falou, fecha, muita gente Não abra Gente, aqui as portas Estão sempre abertas Para todos os cantores Às vezes tem um amigo Ou seja, eu tenho um amigo Que seria bom Se fosse lá no seu programa Gente, pode indicar Olha, às vezes a pessoa fala assim Ah, tem que ter programas aí Que é um absurdo Cobra um absurdo Que é o famoso jabá Muita gente fala Mas por que jabá? Porque o jabá é caro E muita gente aí cobra, né? Um absurdo Eu acho que não Eu acho que a gente tem que Tem que Eu não preciso Né? Crescer melhor do que ninguém Né? E eu acho que a gente Cobra uma taxa justa Porque existe As imagens A gente existe Tem que vir até aqui A TV se preocupa Com tudo isso Então eu acho que a pessoa Vou cobrar uma taxa aqui Que todo mundo possa pagar Uma vez um cara falou Zé Bento Mas 30 reais Para ir no teu programa É muito dinheiro Nossa Eu falei É dinheiro Olha, um real Um real É muito dinheiro Quando a gente não tem Mas se você planejar Ele tem sempre Viu? Então eu acho que Às vezes as pessoas acham Porque tem muitos Que gastam 3, 4 mil reais Para gravar um CD Quando é na hora De divulgar 30 contos Eu acho que O cara assim Não deveria nem ter gravado Não é verdade? É verdade É um absurdo Né? Sem palavras Nem vou falar Porque se eu for falar Eu vou fazer igual Igual o Newton Não paro mais de falar Ele entregou um mudinho Para o outro E tomou conta do falatório Você viu? Ô Zé Bento Eu quero mandar também Um abraço aí Para a Lana A Lana Lins Maravilha Da banda Caliente Ela está fazendo aniversário hoje Ô parabéns Parabéns Minha amiga E ela já esteve A banda dela já esteve No meu programa Em breve Ela volta Ela ia vir Mas aí Como ela ia cantar hoje Não deu Né? Obrigado Ela estará aqui Tá bom? Telefone para contato Só na colinha 962-4117-12 WhatsApp Obrigado Meu querido Eu volto sempre Eu que agradeço Saudade Viu? Beijo no coração Vamos bater palma Obrigado Bom gente Quero agradecer A presença de todos Que vieram nos prestigiar Antônia Mendes Ao Lúcio Santo Que vieram sempre Trazer essa alegria São Bernardo do Campo Eles estão lá Mas sempre O Lúcio viaja o Brasil inteiro E sempre Traz a querida mamãe Antônia Mendes Uma grande fã A quem aprendi a admirar E gostar muito Antônia Mendes Uma pessoa maravilhosa Deus te ilumina E conserve Você sempre dessa forma Essa pessoa maravilhosa Assim como Lúcio Grande filhão Cara Vale É isso aí Cuida bem da mamãe Porque merece muito A minha está longe Mas eu amo demais A minha querida mãe Você é um cara merecedor Um grande guerreiro Eu tiro o chapéu Para você Posso não ter chapéu Mas eu tiro No pensamento Com certeza Tá bom Bom gente Quero agradecer Aqui a banda Andarilho Que vieram nos prestigiar Com sua presença Agradecer aqui Meu grande amigo Que vieram Prestigiar Pedro Ângelo Que veio Trouxe louvor Conosco E foi muito bom Agradecer aí A Dark Mel Marcou presença E agradecendo também Aí ao Fabinho Viu Do grupo 00 Samba Nos prestigiou Com seu carinho Com sua atenção A galerinha aí Os Românticos da Seresta Gostei desse nome Um tremzinho bom demais Romântico da Seresta Isso aí Mas obrigado a todos Que vieram nos prestigiar Gente Amanhã estarei das 10 Ao meio dia Na Rádio CD Camilos Que sabe Só acessam lá o site www.radiodocdcamilos.com.br Viu Agradecendo o carinho De todos Das 10 Ao meio dia Programação Juntos e Misturado Aos cantores Que queiram participar Do meu programa Na Rádio Entre em contato comigo Para a gente tocar as músicas E fazer a festa Tá bom Bom Com Deus eu cheguei Com vocês eu fiquei Com Deus estou indo E com Deus eu deixo Todos vocês Beijo no coração Até o próximo sábado Com o especial Lady Nel E Adriano Oliveira Próximo sábado Aqui Juntos e Misturado Tchau gente Fique com Deus Simbora Solta a jane Cemento Cemento A nova sensação Do momento Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho Lindo e sexual Menino se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu subo no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo e mexo Pra lá e pra cá A galera feminina A galera feminina Não para de me olhar Eu faço chão Tremer Eu faço mulher Me virar A galera feminina Não para de me olhar Eu faço chão Tremer Eu faço mulher Me virar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho Lindo e sexual Menino se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu subo no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo e mexo Pra lá e pra cá A galera feminina Não para de me olhar Eu faço chão Tchau gente Tchau tchau Fica agora com o programa Grilo na TV Até o próximo sábado Tchau tchau Fui Eu faço chão Tremer